Eu sei que você quer comprar um carro bonito com preço bem caprichado, então é só aproveitar. Carro fácil do Beraba, tem várias opções assim pra você escolher à vontade. Preste atenção no que eles separaram pra você nesta semana. Olha só que palho bonito! Elixir, motor 1.4, 8 válvulas, flex, 4 portas, 2008. Tem ar-condicionado, ar-quente, desembaciador, limpador traseiro e faróis de neblina. R$ 21,900 à vista, ou então você pode financiar sem entrada. R$ 60,00 de R$ 639,00. Fácil, fácil, hein? E o Gol, geração 4, é o City 1.0, flex, 4 portas, 2007. Tem ar-quente, desembaciador e limpador traseiro. R$ 16,900, ou então R$ 60,00 de R$ 499,00, também sem entrada. Pra finalizar, esse Corsa, que tá muito bonito também, é o Sedan 1.0, 2003, com ar-quente, direção hidráulica, desembaciador traseiro, vidros e travas elétricas. R$ 15,900, ou então R$ 48,00 de R$ 565,00. Claro, são somente opções de financiamento. Vem pra cá com o seu seminovo, vai ser bem avaliado. Troco na troca, do jeito que você quiser, aqui na Avenida das Torres, 6307, em frente a Fiat Bariguim, no Uberaba, é fácil de encontrar. Telefone e anota 330566, ou então através do site, ou carrofácil.com.br. Vem comprar seu carro aqui, você vai adorar. Carro Fácil! E aí